Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Sara Rodrigues, eu sou taróloga e eu estou aqui mais uma vez com o Boc News para poder apresentar para vocês as previsões de 2020 e assim divulgar também um pouco do meu trabalho. Eu espero que vocês gostem. Vamos falar um pouco sobre a Carta Regente do ano. Nesse ano de 2020, a Carta do Tarô Regente é a Carta do Imperador. O que vem a ser isso? Significa que nós teremos o domínio da razão sobre as nossas emoções e o domínio da mente sobre o coração. É um ano onde os valores familiares serão retomados e nós veremos as pessoas mais focadas em acertar, em fazer as coisas direito. Nós veremos a retomada daquilo que é certo. Nós estamos ainda passando por um ano onde nós vimos muita impunidade, muita coisa ruim acontecer. E em 2020, muito se falará sobre cobranças de resultados. A tendência é valorizar a opinião de pessoas mais importantes e a tendência também é de ter persistência e paciência. Se você quer ter algo, se você quer conseguir algum resultado, você tem que se empenhar e fazer a sua parte. Não adianta apenas cobrar, colocar a culpa na política, nos astros, enfim, e não fazer aquilo que é realmente certo. Tenha bastante paciência, porque as coisas nem sempre acontecerão no tempo que a gente deseja. Então, nesse ano também, nos relacionamentos, o que nós temos em vista? As pessoas muito vão dizer que determinadas pessoas não querem assumir nada, que estão muito exigentes, colocando defeito. Não é nada disso. O que está acontecendo é que as pessoas terão uma tendência a estarem um pouco mais exigentes no intuito de realmente acertarem e construírem algo duradouro. Então, foco, muito foco naquilo que você quer, muita fé e muita força. A fé é o alimento do espírito. Então, a gente precisa ter fé para conquistar tudo aquilo que a gente deseja. O presidente Bolsonaro é uma figura a quem ninguém fica indiferente. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. O que eu sempre gosto de enfatizar antes de fazer as previsões é isso. Eu não apoio ninguém, não tiro o apoio de ninguém. Eu apenas faço as minhas previsões. Então, o presidente Bolsonaro, com sua costumeira postura autoritária e extremamente inflexível, ele pode perder muitos apoios. Muitas vezes o que ele fala de manhã à tarde já é diferente. Até o senso de humor dele é meio peculiar. Nem sempre as pessoas entendem. E suas costumeiras declarações políticas nem sempre são vistas com bons olhos. Isso que acontece acaba gerando uma insegurança interna e externa. Fazendo com que os investidores nem sempre apoiem o Brasil. Trazendo para nós o dinheiro. Então, isso acaba gerando problemas para o Brasil lá fora. E a gente nem sempre é visto com bons olhos. Também polêmicas envolvendo os familiares de Bolsonaro estarão aí sendo falados o ano inteiro. E isso pode causar ainda mais o desgaste de sua imagem. Bolsonaro também pode sofrer alguns problemas de saúde. Além do problema que ele já teve por conta do ferimento, do atentado e tudo, ele ainda pode ter outros problemas de saúde. Ele precisa tomar cuidado com a pele, com coisas de sangue também. Na segurança, é necessário ter segurança não somente com o presidente, mas também de pessoas próximas a ele. Que trabalhem próximas e também familiares. Riscos de atentados ainda estão aí. Vamos falar aí um pouquinho sobre o Brasil. É a economia. Nós vamos ter ainda problemas com a economia do Brasil. Porque como eu já havia dito antes, nós não estamos vendo os países lá de fora apoiando o nosso país e colocando, investindo dinheiro aqui. Sem esse fermento, que é o capital estrangeiro, não gera a economia. Ou seja, a economia não cresce porque acaba não gerando emprego. E isso causa uma complicação. Nós veremos muito aqui ainda essa coisa do emprego informal. Pessoas procurando aí o sustento da família, trabalhando como Uber, fazendo salgadinho para fora, fazendo bolo. Enfim, essas profissões tidas como informais. Vai crescer muito a procura de cursos técnicos. Para capacitar pessoas a trabalharem aí na parte de mecânica, na parte eletrônica, na parte elétrica. Muitos homens trabalhando aí como marido de aluguel. Enfim, tentando fazer o capital entrar à sua forma. A gente só espera que essas pessoas continuem fazendo o seu trabalho e não surja aí nenhum tipo de dificuldade ou imposto extra aí. que acabe dificultando essas pessoas de conseguirem o dinheiro para a sua família. Nós veremos no Brasil muito problema com manifestações também. Por quê? As pessoas estarão muito assim para cobrar. Para tentar obter os resultados que ainda não foram vistos. Tudo foi muito prometido e tal. E as pessoas estão esperando um resultado maior que elas ainda não viram. Então isso pode gerar revolta e pode gerar manifestações, greves. Por falar em greve, as cartas mostram que talvez a gente tenha bastante problemas com isso. Inclusive, uma nova greve dos caminhoneiros não está descartada. E muito vai se falar aqui no Brasil também sobre matança de indígenas, briga de indígenas por causa de território. Isso vai dar bastante problema também aqui com a gente. No clima, as variações climáticas continuarão trazendo muitos estragos. Principalmente no sul e sudeste, muito problema com chuva, vendaval, umas coisas assim que às vezes a gente vai pensar até que as estações foram modificadas, que o clima está todo trocado. Em alguns períodos, pode ser que se ouça falar até mesmo de terremotos ou tremores de solo. Acho meio difícil, meio pesado falar em terremotos, talvez não seja isso. Pode ser tremores de solo que podem ser reflexo daqui mesmo ou de outro país que seja próximo. Então é isso que teremos por aqui. Na parte da segurança também é um item controverso, porque agora, nesse ano que estamos, muita gente diz assim, Ai, aumentou a segurança, a segurança está melhor, porque aumentou o número de policiamento na rua. Só que o que acontece? Aumentou também, para outros, a repressão. Nunca se viu tanta morte por bala perdida e por assassinato com armas que você já tem em casa. Acredito eu que em 2020 isso não será muito diferente. Então é preocupante ainda esse item segurança. Nas eleições municipais, assim, o povo anda muito desacreditado dos nomes já tradicionais na política. Então a tendência é que leve em vantagem candidatos ligados a religiões ou grandes empresários que ainda não tenham nomes tradicionais na política. Então eu acredito que leve muita vantagem quem ainda não é conhecido por prometer e não fazer. Novos nomes na política têm aí uma grande tendência de acertar, trazendo pelo menos uma tentativa de melhoria na religião. Na região, desculpa. Uma coisa é certa, os discursos desses candidatos na política, eles serão muito inflamados. Discursos de amor e ódio, vamos dizer assim. Então eu acredito que os candidatos estarão mais empenhados em falar sobre os defeitos e os problemas do adversário do que em mostrarem seus próprios propósitos, caso vençam. A cidade de Santos, como sempre, perto de época de eleições, começa a mostrar obra, andamento, finalização de obras, mas os problemas continuam o mesmo. Ainda temos problemas na área de saúde, marcação de consulta, exames. É uma coisa muito problemática. Em algumas unidades de saúde você não encontra os medicamentos. Segurança aqui na Baixada está bem complicado também. Eu não sei você, mas eu tenho medo de pegar o meu celular e fazer uma ligação no meio da rua. Então a gente não pode dizer que a gente está em segurança, porque está inseguro mesmo. E o clima em Santos ainda está bem complicado. Com a instabilidade climática que tem aqui na região, os morros, principalmente, precisam ter uma atenção muito maior. Eu acredito que a gente deva ter problemas aqui com alagamento, chuva, o aumento das marés, quedas de energia, problema com fornecimento de água. Santos vai passar um ano um pouco complicado sobre alguns aspectos. O porto de Santos continua com os mesmos problemas de sempre. Como todo mundo já sabe, o porto é caro. E com a evasão dos investidores, as coisas se complicam um pouco. Então eu não acredito que a gente vá ver grandes melhoras ou progresso no porto nesse ano de 2020. Aqui na Baixada Santista, as coisas não andam muito boas em várias regiões. Então nem sempre o governo do estado vai apoiar as reformas que precisam ser feitas por aqui. É como se falasse, olha, isso é problema da sua prefeitura, isso é problema da sua região. Não é uma coisa que seja nosso problema. E nisso algumas cidades enfrentarão sérias dificuldades. A economia também não vejo grande mudança. A gente vai ter aqui aquele aumento, como eu disse antes, de empregos informais. Uber, confeitaria, esse tipo de coisa que já tem. E dentro daqui da nossa região também, para movimentar o turismo, seria muito legal se a gente conseguisse novos eventos que trouxessem aí uma melhoria na parte turística da cidade. O Santos Futebol Clube ainda está num ano de ajustes. A parte política dentro do clube é bastante delicada e isso reflete nos gramados. Tendo que participar de várias competições, pode ser até que o Santos vá, assim, bem numa delas, mostre algum resultado. Mas na grande maioria não terá um resultado muito expressivo, o que é uma pena para todos nós aqui da região. São Paulo terá um ano regular. Eu acredito que do São Paulo sairá aí um talento que será muito expressivo no futebol brasileiro. Ele vai revelar um grande nome. No Palmeiras ele vai demorar um pouco, o time vai demorar um pouco a se adaptar ao novo técnico. Mas com o passar dos meses aí, vai mostrar algum resultado. O Corinthians, que é o meu time, ele começará o ano melhor, mas perderá figuras importantes no decorrer de 2020. E isso vai causar sérias complicações para nós. Bom, na parte, no mundo dos esportes, o que nós temos por aí? Nós veremos, infelizmente, a perda de três jogadores muito importantes, de três pessoas aí muito importantes, que podem já nem estar mais assim atuando, mas que são grandes nomes no futebol que a gente conhece. Um escândalo vai envolver aí um esportista e isso vai se falar muito, muito nesse problema, uma polêmica envolvendo o nome desse esportista. Vai trazer muito falatório sobre isso e talvez abale muito emocionalmente a pessoa. Novos talentos serão revelados e no Brasil muito se falará sobre mudanças, sobre novas chances. E sobre estrelas nossas que farão nome lá fora. Então, algumas pessoas, principalmente dentro da área do futebol, estarão com um bom nome e podem fazer uma boa carreira no exterior. Eu acredito que nós perderemos pessoas muito importantes. Duas delas já estão, inclusive, doentes. Nós teremos aí um problema também de um acidente que vai trazer um transtorno aí para o nome da área artística. E essa polêmica, se tem culpa, se não tem culpa, os assuntos relacionados a esse acidente vão aí perturbar o povo o ano todo, falando sobre isso. Nós teremos também um jovem talento, eu acredito que é uma cantora, que deve apresentar uns problemas de saúde que, no começo, ninguém descobre o que é. E essa pessoa também estará com problemas ligados a seus empresários. Mas isso será resolvido e, mesmo na parte da saúde, essa pessoa vai conseguir ficar bem. É um ano, assim, onde muita gente vai tentar caçar assunto de vida particular de artista. Então, às vezes, o problema nem é com o artista. Pode ser com alguém da família, com um irmão, com um amigo próximo. E aquilo já vem à tona, causando um escândalo. A pedra regente de 2020 é a esmeralda. Eu tenho aqui a minha, e você pode ver. Não é uma pedrinha muito grande, mas eu acho que dá para a gente notar bem. A esmeralda, ela é uma pedra muito boa para nos direcionar. Ela ajuda você a ter respostas, direcionamentos, inspirações. É uma pedra muito benéfica para a saúde, para o controle das emoções e para que você consiga ter uma estabilidade emocional maior. Ela também é muito importante para você medir a energia do ambiente. Ela chega a escurecer, a ficar num tom muito forte, quando alguma coisa está muito errada no ambiente familiar. Então, é uma pedra que é importante a gente ter. Vamos dar aqui uma dica para vocês, para esse ano de 2020. Como eu já havia dito anteriormente, 2020 é um ano onde você deve ter muita paciência. As coisas nem sempre vão acontecer na rapidez e no tempo que você quer. É um ano onde você deve se libertar de tudo aquilo que já não é mais importante para você, tanto material quanto espiritualmente. Vamos tentar doar coisas que você não usa mais, modificar as coisas, limpar a sua casa e fazer as faxinas emocionais. Tentar se libertar de mágoas antigas, de rancores, de apegos desnecessários, porque tudo isso só causa atraso na sua vida. O tempo é de você, inclusive, entender que às vezes é necessário você recuar para poder ganhar força naquilo que você quer. Não tenta dar murro em ponta de faca. Em 2020, as pessoas vão ter uma tendência muito grande a achar que elas têm razão, que as coisas têm que ser do jeito delas. Então, a melhor coisa, às vezes, para evitar uma discussão ou um problema maior, é você recuar. A razão aparece no tempo certo, então não perca a sua saúde, não perca a sua sanidade, tentando discutir com uma pessoa que não vai lhe ouvir. No mais, bons fluidos, muita fé. Busque a religião, seja ela qual for. Toda religião é boa e leva a Deus. A fé é o alimento da alma e a gente vai precisar muito disso em 2020. Vibre positivo, tenha foco naquilo que você quer e muito boa sorte. Que Deus abençoe a todos. O meu telefone para contato, se você gostou do meu trabalho e você quiser entrar em contato comigo, É o celular 013-981-07-9592 e o fixo 3225-4916. O meu e-mail é monicasaracigana.hotmail.com Eu, mais uma vez, agradeço ao Boc News a chance de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho e agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. Obrigada.